Atenção Fudeu, parceirista apareceu Fudeu, parceirista apareceu Fudeu, parceirista Sai do chão Joga a mão pra cima Deixa a mão pra cima Deixa a mão pra cima Joga o jeito escrito Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Adraça o seu amigo Adraça o seu amigo e vai Boa! Boa! Abraça o seu amigo e vai Abraça o seu amigo e vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Felicidade no que pôs Corria, corra, abraça, amigo Abraça, abraça, abraça Um, dois, três Abraça, abraça Minha boazinha Abraça, abraça Me dá, vai A casa e vai Abraça o seu amigo e vai Venha, vem, vem Abraça, abraça Observe Eu pego o seu amigo e vai Eu pego o seu amigo e vai Olha o barco e cabelo Olha o barco e cabelo